O momento da nossa partida para o Canadá é o momento que a gente mais tem a fazer eles aí, tanto antes da nossa imigração, quanto depois, quando a gente chega no Canadá. São várias coisas que a gente vai ter que fazer quando chegar lá. E hoje eu vou deixar aqui um mega checklist para que vocês possam lembrar de todas as atividades necessárias para você fazer antes e depois da tua imigração para o Canadá, beleza? Então, acompanha aí! Fala pessoal, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu vou mostrar aqui para vocês então esse checklist aí de todas as coisas que eu pessoalmente coloquei na minha checklist de pré e pós imigração para o Canadá. Isso com certeza vai valer aí para qualquer pessoa que esteja saindo do Brasil rumo a qualquer país ao redor do mundo porque as atividades que a gente vai ter que fazer aí são basicamente as mesmas, né? Então, eu vou deixar a listagem aqui para vocês. E antes de mais nada, a ferramenta que vocês vão utilizar para fazer essa listagem fica a critério de vocês. Tem pessoas que fazem um Excelzinho, uma planilhazinha com uma listagem. Tem pessoas que fazem uma listinha no celular, uma listinha naquelas planilhas do Google. E eu vou pegar aqui a colinha para a gente começar aí a dar uma olhada nas nossas atividades pré e pós imigração. Bom, então antes de mais nada eu separei quatro listas, né? Duas delas são a lista pré-partida, né? Aquela que a gente vai ter que fazer as coisas aqui antes da nossa ida. A segunda delas, a pós-chegada, que é quando a gente chega lá no Canadá. E depois as duas listas de conclusões, né? Concluídos pré-partida e concluídos pós-chegada, tá? E nas atividades aí de pré-partida, eu coloquei aqui o check-up geral com todos os médicos possíveis, todas as especialidades possíveis aqui no Brasil ainda, né? Porque isso aqui leva bastante tempo, então se você puder começar a fazer as suas consultas e os seus exames aí, pelo menos dois até três meses antes da tua partida, é uma ideia boa, porque eu passei também por muito tempo para conseguir fazer todas as consultas necessárias e todos os exames. O segundo ponto é o check-up geral também com o dentista, né? Seja a limpeza que você vai ter que fazer ou qualquer coisa que você tiver que fazer com relação aos teus dentes aí, então já dá uma passadinha lá no teu dentista. Com relação ao aparelho também dental, né? Eu vou ter que pegar um novo aparelho móvel daqueles, então eu vou ter que solicitar também, é mais uma coisa que está aqui na minha listinha. Então se você utiliza aparelho móvel aí já, dá uma olhadinha também para você levar um extra ou se o seu já está em perfeitas condições para você levar. Outra coisa principal aí também é o cancelamento dos serviços que a gente utiliza, né? Seja ele telefone, seja ele TV a cabo, o que você tiver, né? Até a luz da tua casa aí tu vai ter que cancelar, então cancele todos os serviços que você tiver em aberto. Outra coisa é você entregar o teu apartamento, se você tiver alugado, né? Entregar para imobiliária ou então se você tiver aí um apartamento próprio, for deixar o apartamento aqui para poder alugar ou qualquer coisa desse tipo, também providenciar tudo aquilo necessário com relação ao teu imóvel. Fazer procuração, esse ponto aqui é muito importante, pessoal, porque você vai estar lá no Canadá e se você tiver que resolver qualquer coisa aqui no Brasil, é muito importante que você deixe alguém aqui no Brasil responsável para poder te representar em qualquer que seja a situação. Então faça uma procuração de amplos poderes aí, seja para sua mãe, seja para um familiar seu, para uma pessoa próxima que vai ficar aqui, que possa resolver essas coisas para ti depois. Outra coisa que eu fiz também que vai amparar essa procuração quando necessário é deixar cópias autenticadas de cada um dos meus documentos, né? E aí eu listei aqui, por exemplo, RG, CPF, CNH, certidão de nascimento, passaporte, reservista, enfim. Todos os documentos principais meus aí que são importantes caso algum familiar ou alguém que esteja aí de posse da procuração de amplos poderes em meu nome possa resolver algum problema. Então já deixa algumas cópias autenticadas aí. Eu deixei cinco cópias autenticadas de cada um desses documentos para caso daqui para frente essas pessoas precisem fazer qualquer coisa em meu nome, né? Outro ponto da lista de pré-partida é cancelar todas as contas bancárias que eu não vou utilizar aqui no Brasil, né? Eu tinha algumas contas bancárias aí que faziam anos que eu já não estava utilizando e eu fui cancelando cada uma delas e deixei só aquelas contas que de fato eu vou precisar usar ou vou poder utilizar quando eu estiver no Canadá seja para transferir meu dinheiro, seja para receber alguma coisa aqui no Brasil. O interessante é você deixar aí no máximo duas contas e dois bancos diferentes não mais do que isso, o restante pode cancelar aí foi uma das coisas que eu deixei aqui na minha listinha, já concluí inclusive. Outra coisa interessante e importante aí é cancelar os nossos cartões de crédito. Eu não tinha uma série de cartões de crédito, eu só tenho um cartão de crédito internacional que é o que eu vou utilizar lá no Canadá nos primeiros meses mas a partir do momento em que eu conseguir meu cartão de crédito lá eu já vou dar uma ligadinha no meu banco aqui no Brasil para poder cancelar, para não ter que pagar, por exemplo, anuidade, né? Sem estar utilizando o cartão e também para não precisar ficar fazendo compra no cartão e pagando IOF toda vez que eu estiver lá no Canadá, né? Então, esse é um ponto também que depois que você já estiver lá vale a pena você cancelar o cartão e se você quiser também pode colocar isso inclusive na listinha de pós-chegada não tem problema, fica a teu critério, beleza? Outro ponto que eu deixei na listinha aqui é comprar 3 mil dólares canadenses em espécie e isso aqui é mais para os primeiros dias, para as primeiras semanas, o primeiro mês lá no Canadá, né? Onde eu não vou ter um cartão de débito do banco de lá o meu dinheiro vai estar todo no Brasil e é importante que eu providencie isso para poder me manter lá nos primeiros dias e conseguir correr atrás de tudo lá e aí quando chegar lá vai ter mais uma atividade aqui que vai ser a de abrir a conta lá no banco mas comprar dólares canadenses é importante aí coloca na tua listinha também outra coisa é efetuar a transferência do restante do dinheiro que a gente tem aqui no Brasil para a conta do Canadá isso provavelmente também vai ser só possível depois que a gente estiver no Canadá então provavelmente vai ser uma atividade que a gente vai colocar aí na listinha de pós-chegada e aí outra coisa interessante também importante que é claro a gente vai ter que fazer é vender tudo aquilo que a gente tem aqui no Brasil que você não vai querer deixar aqui que é carro, moto, os móveis da tua casa tudo aquilo que você tiver aí que pode ser vendido venda também vai ser uma atividade que você vai ter que fazer obrigatoriamente sacar o teu FGTS aqui no Brasil se de alguma forma você conseguiu aí um acordo com a empresa que você trabalha hoje ou você tem a possibilidade de sacar o teu FGTS antes de partir para o Canadá faça isso vai ser mais uma reserva que você vai ter quando chegar no Canadá então sacar o FGTS é muito importante outra coisa que está aqui na listinha também é fazer o seguro saúde para os primeiros meses do Canadá porque vocês sabem que vocês têm três meses aí de carência do seguro de saúde canadense então você vai ter que fazer o seguro de saúde aqui antes da tua viagem para te manter nesses três meses aí outro item que é básico também é comprar passagem aérea fazer declaração de imposto de renda esse é muito importante também faça a declaração daquele ano que está em aberto se você tem que fazer a declaração, faça a declaração outra coisa também que você vai ter que fazer logo após a declaração do teu imposto de renda é a declaração de saída definitiva do Brasil algumas pessoas fazem, outras não fazem mas essa é uma atividade que eu deixei em aberto aqui para que eu faça então aí fica a critério de vocês outra coisa importante também é você deixar em dia as tuas vacinas aqui do Brasil e isso é importante você começar com bastante antecedência porque tem vacinações aí que você vai ter que fazer em várias doses vai demorar aí seis meses para você conseguir fazer todas elas então já comece com bastante antecedência e depois disso você vai lá no aeroporto da tua cidade para lá pedir o cartão internacional de vacinação isso você vai pedir na Anvisa do aeroporto da tua cidade outra coisa que eu deixei aqui também é reunir todos os documentos pessoais, profissionais e acadêmicos que eu vou levar para o Canadá numa pastinha para deixar tudo organizado de fácil acesso separar tudo aquilo que vai na mala e tudo aquilo que eu vou deixar aqui no Brasil para que depois os meus familiares possam levar vou deixar isso também e claro, fazer uma listinha dessas coisas o que eu estou levando e o que eu estou deixando para depois saber exatamente o que foi que eu levei para ver se não sumiu nada depois que eu chegar para ficar fácil de saber o que eu estou levando ajustar o perfil do LinkedIn no LinkedIn é importante antes de você sair do Brasil já deixar tudo formatadinho inclusive mudar a tua localização para a cidade que você vai morar lá no Canadá para que os Headhunters e as pessoas de recrutamento lá no Canadá possam encontrar você lá e já peça também aí recomendações das pessoas que trabalharam contigo que vai ser também bastante útil aí outro ponto muito importante que também que para mim faz muito sentido é fazer um backup do computador aí de tudo aquilo que eu tenho no computador em um HD externo até dois HDs externos aqui eu coloquei dois HDs um que vai na mala de mão e outro na despachada para não ter problema outro ponto aqui também é pôr em dia a tua situação aí junto ao TRE que é o Tribunal Regional Eleitoral aí da tua cidade para que você não tenha nenhuma pendência com relação a qualquer votação que você deixou de fazer da última vez e tudo deixe em dia também e por último fazer a tua farmacinha de remédios e aí eu vou fazer um vídeo específico sobre esse assunto da farmacinha e vou colocar o link bem aqui do lado que vai ser o vídeo que vem depois desse aqui então fique ligado para você conferir quais são os remédios que eu vou colocar aí na minha listinha de farmacinha para levar para o Canadá e agora vamos para a nossa lista de pós-chegada que é quando a gente chega lá no Canadá e a gente tem aí nessa listagem as seguintes atividades e a primeira atividade de todas depois que a gente chegar é providenciar a nossa documentação então a gente vai ter o nosso NAS a gente vai ter o nosso documento de residente permanente todos os formulários necessários então esse é o primeiro ponto que a gente precisa providenciar quando a gente chega lá o segundo ponto é providenciar o número de telefone celular isso aqui também o pessoal vem falando sempre aí nos blogs e nos vlogs também que é muito importante você ter um número até para você comprovar em alguns lugares e ficar fácil das pessoas chegarem até você e te contatar resolver algum problema então número de celular também é uma das primeiras coisas que você precisa fazer abrir conta bancária também é uma das primeiras coisas que você precisa resolver quando você chegar no Canadá que é aquilo que eu falei depois que você chegar lá você abre a tua conta e depois pede para transferir o teu dinheiro do Brasil para o Canadá o próximo ponto é procurar uma residência de baixo custo aí para as primeiras semanas e meses muito provavelmente você não vai chegar já num lugar que você alugou pela internet porque não é recomendado que você faça isso então é interessante você chegar com calma dar uma olhadinha nos bairros dar uma olhadinha nos lugares para ver aquilo que de fato se encaixa ao perfil da tua família ao teu perfil como pessoa para poder não alugar e cair numa furada num lugar que não vale a pena então dá uma olhadinha num lugar temporário que você possa ficar muitas pessoas têm utilizado o Airbnb para poder ficar as primeiras semanas e o primeiro mês eu pessoalmente estou utilizando um quarto de Airbnb para as duas primeiras semanas no Canadá e quando chegar lá eu também vou procurar outro lugar que seja temporário para que depois eu possa alugar um apartamento de fato para que a minha família possa ir porque eu vou sozinho de início mas depois a minha família minha esposa e nossos filhos vão chegar lá depois com mais tranquilidade então outro ponto importante já se preveja com relação ao lugar que você vai ficar é se inscrever nos cursos de inglês ou francês se você for fazer a francesação no Quebec ou se você vai fazer o curso de inglês provido pelo governo aí nas províncias de língua inglesa enfim se inscrever nesses cursos também para que você possa aproveitar esse benefício que o governo te dá aí outro ponto que vai se aplicar a mim aqui talvez algumas pessoas é solicitar a bolsa de auxílio do governo com relação a estudos algumas pessoas vão chegar e não vão poder por exemplo começar a trabalhar de imediato vão ter que fazer um curso de college um técnico uma universidade nova ou até uma equivalência do curso aqui do Brasil e como você vai ser residente permanente você tem direito de solicitar um auxílio do governo seja para empréstimo seja uma bolsa de estudos você vai poder fazer isso e é uma das coisas que eu deixei aqui na minha listinha para poder chegar lá e solicitar outra coisa muito importante também é tirar a carteira de motorista quando chegar lá e de acordo com alguns amigos meus não é necessário você ter a carteira de motorista internacional para isso basta você levar a CNH do Brasil e quando chegar lá você apresenta a tua CNH para poder começar todo o processo de solicitar a tua carteira de motorista canadense outra coisa básica também que está na listinha mas é básica você vai ter que fazer com certeza é comprar os móveis da tua casa todas as coisas que você vai ter que colocar na tua nova casa porque você não vai ter nada então você vai ter que comprar todos os móveis e aí você já vai ter que dar uma olhadinha para ver se tem alguns amigos que possam te ajudar a levar as coisas ou até alugar algum carro para poder levar essas coisas então comprar móveis da tua casa e montar tudo e ver quem pode te ajudar é mais um ponto aqui e o último ponto que eu deixei aqui na minha listinha é você ajustar o teu currículo tanto em francês quanto em inglês e eu deixei esse ponto para fazer pós-chegada porque o governo ele te dá alguns auxílios aí para você formatar o teu currículo e ter apoio ali de consultores de emprego para te auxiliar a formatar o currículo da forma mais adequada ao mercado canadense e aquilo que eles estão buscando de informação no mercado canadense então se ajuste quando você chegar no Canadá aproveite esse apoio do governo para você formatar o teu currículo nas duas línguas no formato canadense já começar a fazer algumas coverleras ali para poder mandar para alguns empregadores isso é mais uma atividade que eu deixei para a gente fazer depois da nossa chegada no Canadá e aí conforme você for finalizando você vai só arrastando essas atividades aí para as listas de concluído né que a minha listinha hoje ela já está quase toda concluída na pré-partida talvez haja mais alguma informação e alguma atividade que se aplique à realidade de vocês então já coloca na listinha também mas essa é a listinha que eu fiz para a minha situação e vocês podem utilizar aí como base como exemplo para fazer a listinha de vocês também quando vocês estiverem partindo rumo ao Canadá ou qualquer outro país fora do Brasil beleza? bom então é isso eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e se curtiram dá uma passadinha aqui embaixo curte o vídeo se inscreve no canal para vocês não perderem nenhuma informação sobre o meu processo de imigração canadense e a minha chegada no Canadá vou trazer bastante coisa bacana aqui para o canal então fiquem ligados e claro dá uma passadinha nos vídeos aqui da lateral para vocês conferirem vários outros vídeos que eu já falei sobre essa temática da imigração canadense e é isso eu vejo vocês na próxima valeu!